Fala galera do canal, beleza? Dessa vez a gente foi pescar em Recife, galera, Porto de Swap A gente acordou cedinho pra pegar os camarões, a gente comprou aí cerca de 300 camarões, galera Saiu aí por 100 reais os 300 camarões, beleza? E aí o cara no viveiro dele aí, ó, pegando os camarões e já no ponto, já pra gente não ter trabalho com nada Só colocar a isca e pescar Galera, foi uma pescaria surreal, pra gente que nunca foi pro alto mar, foi muito difícil Eu e o Ítalo do Céu passamos muito mal lá, galera Mas foi da hora E a resenha, meu amigo, foi grande, viu bicho? Os caras são resenha, o Léo do Céu aí arrumou uns parceiros dele aí pra agir com a gente Meu amigo, foi só resenha, meu amigo Aí vamos chegar aqui na apresentação aí, ó, pra vocês agora Fala galera, beleza? Estamos aqui pra mais uma pescaria Hoje nós estamos aqui no Pernambu, Porto de Swap Pra galera aqui, meus primos aí E é isso aí, bora pra mais uma pescaria Basta que tem mais aí Vou apresentar aqui o Rei da Aposta O maior pescador aqui da região Léo Céu Fala aí galera Gabriel Céu aqui E hoje a pescaria, gente, é em alto mar, hein? Não é pescaria de açougue Torisvaldo A gente queria mandar aí um alô pro nosso campo Torisvaldo Fala Torisvaldo Valeu aí Meu amigo, presta atenção aí no aquecimento do rapaz aí, ó Pra entrar no alto mar Presta atenção no aquecimento do homem aí O homem é bom, viu rapaz? Olha aí Rapaz, nesse momento a gente já tava aqui no barco Já o motor ligado pra gente entrar no alto mar Até nesse momento aí, galera Tudo de boa, tudo ótimo, ó Não balançava nem nada Mas, enfim, o negócio foi apertando Que a gente foi entrando mais pra dentro do mar, galera Porque começou essas ondinhas aí, ó Eu já comecei a passar mal Não aguentei pouco tempo Comecei a vomitar Mas eu aguentava ali E, bora O problema foi quando deu essas ondas do mar E aí, aí, que o Luiz não sei o que tava aí na ponta do barco Já foi sentindo e começou a querer provocar também, galera E, sem falar que aqui era só o peixe Lá no alto mar, nesse ponto do barco, para de funcionar Que o bico deu isso Caralho Aí, o tamanho das pancadas que dá aí na água Olha aí, galera, tudo nesse live aí, ó A galera, tudo de coisa natural, né? Coisa boa aí, viu? Vamos lá, olha aí, mostra aí Oi Tudo de coisa natural Só o começo, o começo Só nós estamos chegando aqui Foi só pegar para o alimento, viu? Feito dia, né? Tá bom, tá vivo, assim? Esse aí tá vivo, hein? E aí, cara E aí, galera, beleza? Olha o peixinho aí que eu peguei aqui, ó Aqui é só o começo, hein, galera? Mais tarde tem mais, viu? Tá aguardando aqui dentro Mais tarde tem mais peixe aí pra nós, viu? Quer saber como é que pega peixe? Como é que faz? Arrasta pra cima aí, ó Pode ensinar, ó No caiaque E aí, Betinho? Paulinho aí, ó E aí, Paulinho Betinho já tá o que? Rapaz, negócio de cunda, porra Vissaqueles Por que eu tava cunda? Se eu souber, você não vinha, não, velho Dois minutos aqui no alto mar Tá começando a dar uma pontada Aonde, caralho? Aqui, ó Chega aí, pelo céu Cuida, menino Aqui é raíves Tem mais dois cabutas ali Chega Piscaria aqui, papá Aqui não tem esse negócio de Nem mim, nem mim, nem mim, não Deita aqui, ó Deita aqui, ó Na pitoquinha Fala, galerinha do canal A gente tá aqui, ó Sistema de multa aí, ó Pegando os peixinhos aqui, ó É o dupla É o dupla Alto mar aqui As ondas bem calminhas E nós daqui a pouco continua Forte abraço O Betinho já vomitou duas vezes aqui Mais deu uma pontada no coração, não? Periga é a pontada, né? Torão, Guilherme Bora, torão Toro, mago